Música Olá, seja bem-vindo a mais um programa de segredos dos sabores, promovidos pela Angelus TV. Então, penso que não preciso de apresentações, que é para irmos direto ao assunto, mas para quem não sabe, eu sou o Insínio. Então, hoje vou-vos dar aqui uma entradinha, que além de ser económica, também é muito rica no colesterol. Além do que muita gente não sabe, o colesterol do ovo não é maligno, ou não é mau, é bom. Descobri isso a semana passada, pelo médico. O colesterol dos ovos não é mau, como dizem. É mau é quando se estrela um ovo em óleo, mas se o estrelarem em banho ou azeite é saudável, segundo foi dito por um médico. Música Então, eu para vos ajudar um pouquinho, então, no colesterol, vou-vos dar aqui uma entradinha, que é muito simples de fazer, fica económica, que são ovos estrelados em chouriço. Então, vamos precisar de um sauté, ou de uma frecideira, como queiram chamar, com um bocadinho de azeite no fundo. Vamos colocar um dentinho de alho, a orar. Picar, picadinho. Neste caso, tem que ser picadinho, que é para não se encontrar o alho inteiro, juntamente, e assim o alhinho picadinho dá um sabor muito bom aos ovos. Esta receita é uma receita alentejana. Por acaso, na minha casa, fazia-se muitas vezes, porque o meu pai trabalhou muitos anos no Alentejo. E outras coisas alentejanas fazem como coentras que nós tínhamos e tudo, porque o meu pai trabalhou lá e então... E ele sabia muito bem cozinhar também, meu pai. Este é um chouriço, assim, de sangue, mas pode comparar com aquele chouriço de tempero com pimentão. Este é de vinho tinto, mas é bom. Então, vamos deixar alourar ali. Vamos juntar depois também um pouquinho só de sol. Não é preciso muita. É só mais um pouquinho. Fica uma entradinha engraçada. Vamos picar a sua bem picadinho. O molhito já está a chamar para mim. Vamos colocar lá o chouriço e deixar saltear bem. Ótimo. Tempo bom, não é? Depois, este pratinho acompanha com o pãozinho, além de chano, à fatia. O ovo é estrelado mesmo, não é mais que isso. Ovo, chelas em chouriço. E aí, vamos lá. Então, quatro. Vamos ver o que isto é. A casquinha é bem dura, vou. Esta é mesmo de galinha. Ovas de galinha, Tiago. Então, vou fazer um para cada um de vocês. Aí está. Muito fácil. É barato. Agora, o que fica muito bom por cima. O meu pai pinha sempre pimenta. Mas eu gosto de pôr um bocadinho de oréguas. No ovo. Pronto. Agora vamos deixar estrelar. Também fica bem um bocadinho de coentro, se quiser. Eu lhes pus de oréguas. Aqui. Dificuldade em fazer uma bucha para os amigos. Bucha na minha terra chamava-se assim. Lá também chama bucha. Para os amigos chegam assim a casa, se tiveram chorizo, olha, faz aqui uma bucha, bebe dois tintos, dá um burro no peito, dá um efeito. É verdade. Estes são provérbios que nós tínhamos, não é? Frases da terra. Ouviu o aspecto dos ovinhos com chouriço? Ninguém diria. Pode picar também. Também pode picar, também fica bonito de picadinho. Depois que o pãozinho, vai molhando. A gema do ovo. Pronto. Temos os ovos estrelados. Vocês sabiam como foi muito fácil fazer esta iguaria. Hoje a minha gordinha não está cá. Se não me convidava a comer um ovinho estrelado destes, que ela ia se deliciar. Vamos ver se a gente consegue aqui empratar sem estragar. Aqui está, ótimo. Fantástico. Até eu já a comia. Agora com o pãozinho. Na minha casa nós comíamos todos assim depois esta bochinha do mesmo prato. eu vou acabar por decorar com um bocadinho de coentros, que se quiser picar fica ótimo também. Só para dar aqui mais um ar de graça para a televisão. Pode também sempre fazer isto com morcela, farinheira. Estão a ver como fica? Olha o cheirinho do chouriço. Este por acaso é assim tipo moro. Pronto. Isto não se pode mais. Acho que está ótimo. Olha o cheirinho do chouriço daí tem. Então. Aí tem. ovos estrelados em chouriço. Não é com chouriço. É em chouriço. Porque nós colocamos primeiro o chouriço e depois é que colocamos os ovos. Então. Bom apetite. Espero que tenham gostado desta receita rápida, mas muito saborosa e económica. Então, hoje a pedido de algumas pessoas, eu vou fazer uma canjinha de bacalhau. Com cheirinho lentejano. Então, para isso nós precisamos do bacalhau, sal, os coentros, o alho, uma solinha bem picadinha e o arroz. Eu, para mim, a melhor canja que pode haver é de arroz. Não é de massas. Para mim é mais o arrozinho que fica sempre muito melhor e muito mais saudável. Então, nós precisamos de um tacho com olhinho e azeite ao lume. Sabem que o alho e azeite é inseparável na minha cozinha. Não há maneira de acertar aqui com o fogão. Precisamos de um olhinho. Vamos deixar alourar. E depois, colocar a água necessária para cozinhar o bacalhau. Depois do bacalhau cozidinho. Vamos deixar freber. Só um cheirinho, nada de sal, porque o bacalhau já pode ter sal. E depois temos os nossos vendidos coentros. Eu aproveito sempre muito para o início. Vamos picar bem. Também podia ser esmagadinho o almofarijo. Então, temos o olhinho a alourar. Vamos juntar a açoita. Picar. Picadinho. Um passeizinho. Lourinho ao alho. Junta-se a ceboleta. Junta-se a ceboleta. E... O trocinho do coentro. Não. Esta não é receita de ninguém. É uma receita que eu aprendi a fazer. E que eu estou a ensinar para vocês. Que fiz uma vez. Gostei imenso. Fica muito bom. Então, agora não vamos deixar cozinhar mais. Vamos pôr a água. Necessária para ver o bacalhau. Deixamos ferver. Sabe que qualquer peixe ou carne nunca se deve pôr num tanque sem ter água a ferver. Tem que se... Ferver sempre. Vamos aqui... Por acaso... A Flávia, sem saber, escolheu o bacalhau certo. É das mesmas das badanas e desta parte da cabeça que tem mais gelatina. Bons para a canja. Não precisa ser... Bacalhau do melhor. Então, temos o bacalhauzinho pronto. Não precisa de... Ele está demolhado completamente. Tenha assim só um pouquinho de sabor a sal, que eu não precisa de passar na canja. Eu já pus umas pedrinhas porque provei o bacalhau e o Miguel estava bem desossado. Então... Então... Isso é para o elástico não ir para o lume. Pá, é para o tacho estivo. Acontece aos melhores. Agora vamos deixar então cá a água ferva. E depois... Juntar o bacalhau. As claras sabem que podem aproveitar para molotov, farófias... Tanta coisa que se pode fazer com as claras. Guardar no frigorífico para limpar os caldos... O consomé... Então... Mais um minutinho... E temos a nossa... Mais um minutinho... Então... Começar a ferver. Vamos para o bacalhauzinho. E deixar cozinhar o bacalhau. Então... O bacalhau já cozido. Vamos retirar o bacalhau... Do nosso... Tachinho. Após escolher de espinhas e pelas. Aqui está. Agora vamos... Passar... Porque sempre pode haver alguma... Espinha. E não convém muito... Não é nada agradável encontrar uma espinha... Quando nós estamos... Passada... Está a ferver... Vamos juntar o arrozito... E uns 25 gramas de arroz... Um litrinho de água... Vamos deixar a ferver... Enquanto isso... Vamos tirar então... Aqui... As espinhas... Ao bacalhau... Vou arrefecer... Tirar aqui as nossas... As pelasinhas negras... E as espinhas... E as espinhas... Esta ganjinha pode ser também servida com... Um pãozinho... A lentejane torrado... Ou umas tostinhas... Que sempre pode fazer em casa... Quando há sobras de pão... Duro... Não o deixe estragar... Aproveite-o... Torre-o... E guarde-o num saquinho de pão... Ou numa caixinha... Papel... Há dias fiz uma festa das sopas... E fiz esta... Canja... E o pessoal gostou imenso... Temos o nosso... Bacalhauzinho... Aqui... E agora vamos... Picar... Coentros verdes... Que é para... Depois está em brudinhos... Quando servimos a canja... Para juntar... Depois está a canja pronta... Os outros eu... Passeios... Porque fica feio... Deixam lá o sabor... E estes vão-se colocar... No momento em que... Servirmos a canja para o prato... Para ficar com o aromazinho... Então... Vamos juntar uma geminha de ovo... O arroz que já está a foder... Temos o arrozinho a ferver... E agora... O arrozinho... Temos o arrozinho a ferver... Vamos juntar... Vamos juntar... O bacalhauzinho... Aqui por acaso até tem bastante... Terminou o templo... Não é? Tocou a campainha... Aqui temos a nossa... Canjinha pronta... Pode usar as massinhas... Também... Mas eu sou mais... Adepto do arroz... Ainda pode levar mais... Um cheiro de só... De nada de só... Pronto... Aí está... Só mais... Um minutito... Enquanto isso... Vamos preparando aqui... Agora aqui... Veio que temos os coentrinhos frescos... Aqui vai colocar... Mais um pouquinho de coentros... No prato... Para nós depois servirmos a canja... Um... Este... 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 Ainda... Aqui tem a canjinha de bacalhau... Aqui o... O passador não passou muito bem lá... Os coentros escuros... Mas se usaram um de rede... Ficou ótimo... Então... Aqui temos a nossa canjinha de bacalhau... Pronto... A servir... Se quiser usar... Então as tais tortinhas... Como eu disse... Ficou ótimo... Então até à próxima... Que Deus vos abençoe... E bom apetite... Para vocês todos...